Ainda falando em trabalho, uma notícia que traz esperança. A Assembleia Legislativa do Pará, Alepa, aprovou um projeto de lei que cria um fundo estadual para apoiar ações de prevenção e repressão à violação de direitos e garantia de trabalhadores das áreas urbanas e rurais. O novo fundo será vinculado à Secretaria de Estado de Igualdade e Direitos Humanos e terá como finalidade apoiar ações de prevenção e repressão à violação de direitos e garantias de trabalhadores de áreas rurais e urbanas, assim como promover iniciativas de qualificação e orientação desses profissionais quando resgatados ou constatada a falta de condição para o trabalho. Nos dois casos, as propostas de ação deverão estar incorporadas à Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, formada por representantes da sociedade civil e órgãos públicos, como a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, a Polícia Civil Federal e Rodoviária Federal, e Ministérios Públicos do Estado, do Trabalho e da União. Esse projeto de lei define que os recursos serão constituídos de valores ajuizados em condenações e acordos judiciais envolvendo exploração do trabalho em condições análogas às de escravo, multas e dos acordos judiciais em ações de exploração de trabalho, em condições análogas às de escravo, celebrados perantes os Ministérios Públicos do Estado do Pará e Federal, Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região e outros órgãos da área.